Os parques da capital são cada vez mais uma opção para comemorar alguma data especial. Você já usou algum parque para comemorar data especial? Se você já usou, manda para a gente aí. Seja um aniversário, aniversário do cachorrinho, aniversário da criança, aniversário de namoro, fazer foto de casamento, fazer foto de família. Manda foto aí se você tem algum registro nos parques das cidades. Só que é o seguinte, gente, não é só chegar fazendo a festa não, viu? É preciso se informar sobre o que é permitido. Se não cumprir aquilo que pode e aquilo que não pode, você pode pagar uma multa. Sabia disso? Vem cá, Vê. Se você que está assistindo a essa reportagem costuma frequentar parques, possivelmente já se deparou com uma festinha como essa. Vem cá! Os aniversários e outros tipos de comemorações têm dominado as áreas verdes de Goiânia. E são inúmeros os atrativos para uma festa ao ar livre em espaço público. Como essa do Henrique, que completou três aninhos. Está gostando da sua festa? Sim. Está gostando? A sua festa é de quê? Da patrulha. Patrulha canina? Sim. O Henrique e a família moram em frente ao Parque das Flores, na região noroeste de Goiânia. O pai conta que a festa na porta de casa foi uma escolha do próprio aniversariante. Nós demos opções para ele estar escolhendo, né? Então, ou sair para jantar, uma pizzaria, um piquenique e foi a escolha dele. Ele gosta de uma pracinha. Isso, exato. É o que ele gosta em si, dessa diversão, do ar livre em si. E foi também uma mão na roda para os pais, que se preocuparam basicamente com a decoração e as comidinhas. Na porta de casa, né? Algo aberto para as crianças, para elas poderem correr à vontade em um lugar bem amplo, né? E algo mais barato também para poder estar fazendo para eles. Mas para se realizar uma festa em um parque público, é preciso seguir algumas regras. O Armando, que é da AMA, está aqui, vai explicar para a gente que tipo de regra precisa ser seguida ali, Armando. Bom, é importante sempre buscar a AMA para que ela dê essas orientações. Em eventos de menor porte, até 15 pessoas, um piquenique, não é necessário uma autorização expressa. Haja vista que o parque já é para o uso das pessoas. Mas eventos maiores, que tem uma estrutura, é importante e essencial que se busque a AMA para que esse evento seja analisado e, conforme as circunstâncias, autorizado pelo evento. O superintendente de gestão ambiental e licenciamento da Agência Municipal do Meio Ambiente também alerta que quem deixar o parque sujo ao final da festa pode ser mutado. A recomendação é sempre, né, de deixá-lo como ele recebeu. Então, à medida que tem um evento, evitar o uso de produtos químicos, no caso de chá revelação. Então, na própria autorização, já tem descrito lá o que se deve evitar, né? E, principalmente, de também fazer a limpeza do local pós-evento. Seguindo todas as orientações, que não passam de regras básicas para uma boa convivência, é só comemorar em grande estilo. Porque o luxo está na simplicidade. Obrigada. 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 Obrigada.